Falando sobre educação, gente, atenção os pais, viu? O prazo para matrícula e rematrícula de alunos na rede municipal de ensino encerra nesta terça-feira, viu? A próxima etapa só a partir do dia 4 de janeiro. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. O problema é que quem perde o prazo inicial vai ter que ter paciência para o resultado. Ou seja, se o aluno conseguiu a transferência de escola, se a matrícula e rematrícula estão confirmadas. É que a Secretaria Municipal de Educação encerra nesta terça-feira o prazo da primeira etapa para as matrículas de novos alunos e também para a renovação de matrículas na educação infantil, pré-escola e ensino fundamental na rede municipal de ensino. O prazo também vale para pedidos de transferência de alunos. O procedimento pode ser feito pela internet no site da Prefeitura ou presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, na central de matrículas. Quem participa do processo na primeira etapa fica sabendo da lista de designação já no dia 19 de janeiro. Os alunos designados vão saber o resultado a partir do dia 19 de janeiro. Isso da primeira etapa. A segunda etapa, quem fizer cadastro a partir do dia 3 de janeiro, vai ser disponibilizada a lista a partir do dia 4 de fevereiro. Os alunos que já são da nossa rede municipal, eles têm um cronograma interno. Vai ser divulgado pelas unidades do dia 7 até o dia 22, um cronograma interno para que os pais possam ir até as unidades e confirmar a matrícula. As unidades estão fazendo um cronograma diferenciado esse ano para poder respeitar as normas de biossegurança e evitar as aglomerações. O prazo é válido também para as matrículas e rematrículas de crianças nos Centros de Educação Infantil, o SEIS. A Secretaria Municipal de Educação destaca que em Três Lagoas o ensino é obrigatório a partir dos 4 anos de idade e que os pais podem acompanhar a lista para onde o filho irá estudar no próprio site da Prefeitura ou na Secretaria de Educação e até mesmo em uma escola próxima à residência. Quem quer mudar de escola em 2021 também deve procurar a Secretaria de Educação dentro do prazo para fazer o pedido. Eles devem procurar nesse mesmo período de confirmação as unidades. Lá eles devem falar, né, falar esse interesse de transferência que a gente chama de transferência interna e no ato da confirmação de matrícula vai ser preenchido uma solicitação e a resposta também, a designação vai ser em janeiro. Dia 11 de janeiro eles já sabem o resultado, se conseguiram a transferência ou não. A segunda etapa de matrículas e renovação começa em 4 de janeiro de 2021. A lista dos estudantes contemplados com as vagas só será divulgada em 4 de fevereiro. Há ainda a possibilidade de participar de uma terceira etapa que começa em 1 de fevereiro. Quem tem dúvidas pode entrar em contato com a central de matrículas ou ir em um ponto remoto de atendimento. Serão quatro pontos remotos, além da central de matrículas, para poder fazer esse atendimento aos pais. Esses pontos remotos também vão fazer a pré-matrícula dos pais que não tiverem acesso à internet ou ao sistema de pré-matrículas. Nós fizemos na escola Elson Lote Rigo, no Jardim Oiti, CI Olga Salat, na Vila Alegre, escola Eufrosina Pinto, no Santos Dumont, e na escola Helene de Sá, no Novo Oeste, para poder atender o máximo possível esses pais mais próximos da residência.